Blog do Infinaldo Filho, canal do Infinaldo Filho que começa agora com o prefeito Anchieta Patriota que acabou de anunciar um reajuste aqui para os professores aqui da rede municipal de ensino de Carnaíba. Doutor Anchieta, foi anunciado aí o aumento de 12,84% para os professores. O que o senhor vai falar sobre esse aumento aqui, uma valorização dos professores aqui do município de Carnaíba? Exatamente, né? Carnaíba tem os seus professores, nós demos agora esse aumento de 12,84% para que todos os professores tenham, consigam ter um salário digno, né? Carnaíba já tem salários diferenciados, nós temos um plano de cargos e carreira muito avançado discutido com os nossos professores no início dessa nossa terceira gestão e a nossa prioridade é a educação e temos que estar preocupados também com o salário dos nossos professores. Além de dar o aumento no salário, também dá condições de trabalho para os professores, isso é importante para a educação carnaibana. Investimos o ano passado cerca de 35%, nós temos a obrigatoriedade constitucional de investir 25%, quer dizer, além dos 25%, mais 10% do orçamento. Então as escolas com boas acomodações, ampliando, crescendo, construindo escolas, como iniciamos já no final do ano passado a escola Joana Freire aqui em Carnaíba e quero aqui deixar o apreço que a gente tem para os nossos profissionais, né? Preocupação com a qualidade da nossa educação e Carnaíba é destaque no estado de Pernambuco. Vamos manter isso e trazer melhores dias para toda a nossa população. Esse aumento, essa valorização de toda a rede municipal reflete nos bons resultados que a educação carnaibana tem conquistado, não é, doutor Anchieta? Isso é um ponto, né, são diversos pontos, é a participação da família, acompanhando os meninos nas escolas, é o gestor municipal, é o professor, é a equipe de ensino, isso são pontos diversos que se somam a resultado final, colocando Carnaíba como um dos melhores indicadores de educação do estado de Pernambuco. Queria que o senhor falasse sobre a reforma que está sendo feita na escola do povoado de Itã. A escola da Itã, a gente vem fazendo uma ampliação com duas salas de aula, um auditório, quadra coberta, murada, que aquela escola não tinha uma murada, e vamos também construir também piscinas lá para serem utilizadas, tanto pelos alunos como a população lá da Itã. Uma coisa muito boa, não é, doutor Anchieta? Lá tem piscinas não só na sede, mas também na zona rural, para beneficiar também os alunos daquelas localidades. Exatamente, vamos inaugurar em breve na Escola José Batista, em Bitiranga, é o dia 12 de fevereiro, estamos inaugurando, bem como na Giselda Simões, lá na Serra Branca, e depois as outras serão também lá em Domingo Jacinto, de Bitiranga, também já está sendo montada, e vamos inaugurar em breve. Muito bem, doutor Anchieta, muito obrigado e sucesso ainda. Um abraço, Ivonaldo Filho, é um prazer enorme estar falando com você aqui, com o pessoal inscrito aí no seu blog, no seu Face, não é isso? E um abraço a todos, bom final de semana, muita paz, tranquilidade, sem excesso.